Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. A pergunta é de agora, professor, como que os cientistas, os astrônicos, medem essas distâncias interestelares? Medem anuluz, galáxias de não sei quanto, tal. Não é que o cara vai lá com a fita médica para medir? No começo eu ia mesmo. Então, veja bem. Como é que eu consigo medir a altura de uma montanha da Lua? Vocês sabem? Eu tenho uma montanha na Lua com o telescópio, estou olhando lá, né? E eu quero medir a altura daquela montanha. Dá para medir sem sair daqui. Entendeu? Então, o método mais antigo foi criado pelos antigos matemáticos, gregos, chamado triangulação. O método da triangulação. O método de Pitágoras, sabe? O método pitagórico. A gente chama de triangulação, né? É claro que naquela época não tinha trigonometria, certo? Mas não precisava. Trigonometria. Trigonometria é uma coisa mais moderna, né? Relações métricas num triângulo retângulo. Ou trigonométricas num triângulo retângulo. Nessa ideia de cosseno, seno, tangente, cotangente, sabe? Essa é uma coisa nova na matemática, tá? Mas os antigos usavam esse mesmo conceito para fazer isso. Não era tão difícil para eles, tá? Mas hoje a gente, né? Por exemplo, hoje a gente tem calculadora, né? Que calcula seno e cosseno de qualquer ângulo, né? Qualquer grau, qualquer... Mas antigamente, quando não tinha, a gente tinha uma tabela. Uma tabela... Você pegava lá o ângulo de um em um grau. Você tinha a tangente daquele ângulo, entendeu? Era tabelado. Igual tabela de logaritmo. Você comprava um livro que tinha a tabela de logaritmo, pô. É a coisa mais inútil hoje, né? Porque qualquer celular faz essas contas. Mas antigamente era tudo no braço, na mão. Entendeu? Sacou? Então, as tabelas ajudavam, né? Então, o método da triangulação. Eu posso calcular a altura de um prédio, de uma montanha, sem subir na montanha. Só pegando uma lunetinha, apontando para a ponta, medindo no chão a distância. E eu calculo a altura por triangulação retângulo. Tá? Então, esse método, dá para calcular, a gente chama de paralaxe, em astronomia. Pelo ângulo de paralaxe, você consegue até ter uma certa distância Terra-Lua, dá. Mas a partir do momento que o objeto vai ficando muito distante, esse método, porque dá muita imprecisão na medida do ângulo. Então, você dá muita imprecisão na medida de distância. Então, nós tivemos que desenvolver outra metodologia para se calcular distâncias interestelares. Tá? Então, surgiu um método, né? Chamado o método das variáveis cefeidas. Estrelas variáveis. Então, a gente descobriu uma classe de estrelas, né? Chamada cefeidas, variáveis cefeidas. Essas estrelas, elas têm uma característica muito em comum. Elas têm praticamente os mesmos brilhos. Elas têm um brilho bonito. É como se eu chegasse aqui e comprasse na loja, ah, eu quero uma lâmpada de 100 watts. Então, eu sei que toda lâmpada de 100 watts tem o mesmo brilho. Tá? Então, veja bem, olha que interessante. Se eu sei que essa lâmpada aqui tem 100 watts aqui, e eu pego essa lâmpada agora e vou levá-la muito longe de mim. Você não vai falar distância. Você só vai embora, vai embora. Leva essa lâmpada muito longe de mim. Certo? Então, quando ela estiver bem distante, você pergunta para mim, ah, que distante que é toda você? Né? Aí eu pego um aparelho que mede intensidade luminosa, um fotômetro, fotômetro, e eu vejo qual que é a intensidade daquela luz que está chegando aqui em mim. Como eu sei que a potência da luz, ela decai com o quadrado da distância, é só fazer uma continha. Eu sei que ela tem 100 watts. Aí, quando ela chegou aqui, por exemplo, chegou 1 watt só. Ela perdeu 99 watts de potência. Entra naquela fórmula minha, calcula a distância que ela está de você. Então, esse foi um dos métodos mais interessantes para calcular a distância dentro do ômega, por exemplo. A galáxia dentro do ômega de nós. E começar a calcular muitos métodos, né? De galáxias próximas, de objetos próximos. Mas aí, quando o objeto sobe a bilhões de anos-luz, já não dá. O método não dá, porque você não vai encontrar uma variável que você fez de uma galáxia distante para usar ela como padrão. Entendeu? De medida. Então, aí nós desenvolvemos uma metodologia chamada efeito Doppler da radiação luminosa. Efeito Doppler da radiação luminosa, que vai ser difícil explicar rapidinho para vocês o que é. Mas é um novo momento, que aí a gente consegue fazer um gráfico da velocidade radial e a distância que essa galáxia está de nós. Pela constante de Hubble, pelos cálculos, a gente determina a distância de bilhões de anos-luz, 13 bilhões, sabe? Por um outro método chamado desvio para o vermelho ou desvio para o azul, que você tira um espectro daquela radiação, confere a raia do hidrogênio, tal, que a gente sabe que tem nas galáxias. Então, por ali, você consegue fazer um cálculo de velocidade radial da galáxia. E aí você consegue, através da constante de Hubble, calcular a distância que ela se encontra de nós. Então é isso, ok? É isso. Namastê, pessoal. Lala Flix, ajude-nos a compartilhar essa ideia. Namastê.